A obediência. A obediência é um tema central nos ensinamentos de Jesus, que afirmou que aqueles que o amam devem obedecer aos seus mandamentos. A seguir, apresenta uma dissertação sobre o tema. Desde o início de sua missão na Terra, Jesus enfatizou a importância da obediência aos seus ensinamentos. Ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos, João 14 horas e 15 minutos. A obediência é uma demonstração de amor a Deus e uma prova de nossa fé. Jesus ensinou que a obediência é uma escolha consciente que fazemos em nossa vida diária. Ela não deve ser vista como uma obrigação, mas como uma oportunidade de demonstrar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. A obediência também é um reflexo da nossa confiança em Deus. Quando obedecemos aos seus mandamentos, estamos confiando que Ele sabe o que é melhor para nós e que seus planos são perfeitos. Jesus disse, Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6 horas e 46 minutos. Além disso, a obediência é um meio de vivermos uma vida plena e abundante em Cristo. Quando obedecemos aos seus ensinamentos, somos abençoados com a paz e a alegria que só Ele pode dar. Jesus disse, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10 horas e 10 minutos. No entanto, a obediência não é fácil. Muitas vezes somos tentados a seguir nossos próprios caminhos e desobedecer a Deus. Mas Jesus nos ensinou que a obediência é um processo diário que exige sacrifício e anúncia de nossos próprios desejos e vontades. A obediência também requer humildade, pois reconhecemos que não sabemos tudo e precisamos confiar em Deus para guiar nossos passos. Jesus disse, Aquele que se humilha será exaltado. Lucas 14 horas e 11 minutos. Por fim, a obediência é uma forma de testemunhar aos outros sobre o amor de Deus. Quando obedecemos aos seus mandamentos, mostramos ao mundo que seguimos a Cristo e que desejamos viver de acordo com seus ensinamentos. Jesus disse, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amar diz uns aos outros, João 13 horas e 35 minutos. Em conclusão, a obediência é uma virtude cristã fundamental que deve ser praticada diariamente. Quando obedecemos aos ensinamentos de Jesus, estamos demonstrando nosso amor e nossa confiança em Deus, vivendo uma vida plena e abundante em Cristo, e testemunhando ao mundo sobre o amor de Deus. Que possamos buscar a obediência em todas as áreas de nossa vida, confiando em Deus para guiar nossos passos e nos capacitar a viver de acordo com sua vontade.